O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver, não faça e quero ver Quero vestir as ruas da santidade e pergulhar Nos santos, nos santos, tenho sede de Deus Quero conhecer, quero exaltar o mais de Deus Você pode cantar aqui o melhor você quer dar pro nosso Senhor Jesus O meu melhor quero te dar e derramar e derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver, tua face, tua face, quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar assim, o santo dos santos Tenho sede de Deus Quero conhecer, quero exalar mais de Deus Deus Eu quero sim, eu quero sim Oh, 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 oh Queremos mais de Deus Muito mais de Deus Muito mais de Deus Se o meu corpo errar o caminho Meu coração, meu coração clamará por ti Vem abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver, tua face... Quero ver, quero vestir as roupas da santidade De mergulhar Santo dos santos Tenho sede de Deus Quero conhecer Quero exalar mais de Deus Amém